tá lá menininho os piores nomes de produto vamos conferir vídeo clássico aqui ó eita tomico tomaco e o juarez aqui no canto da empresa que chama bosta essa empresa é só uma bosta mesmo sujo restaurante lamentável aqui ó bar xixi fazer um xixizinho pão mole na verdade é o beluga muxa meu povo e minha pova os nomes dos negócios bar do whatsapp parece que foi o cramunhão que desenhou isso aqui coisa mais mal feito cirurgotinho que eu e meu tio pela miséria eita biluga o nome do bêro quem vai colocar biluga na boca aqui temos atrás do saco a mansa sogra cara de pau e aguardente fruta rara chana ficou famoso ali né muita gente conhece esse veículo chão polar e o aviso que eu deixo pra vocês tem que deixar o joinha nesse vídeo você quer os vídeos clássicos porque tá tendo uma censura no vídeo da cerveja do harry potter tinha que trocar o nome do título o youtube não tá divulgando tá tirando tá complicado eu conto com vocês o exército de graças masters e das regracetes que há tantos anos fazem esse legado para quem fadonha idade crônica não domina o youtube desse seu joinha mesmo você que não está acostumado a deixar deixa aí para eu saber que você vem comigo vem contigo porque você pode se hospedar no hotel madame cook olha o nome do hotel madame cook opa mudanças mudanças bola gato em inglês peixe bola gato peixe bola gato entendeu não não nada a ver irmão temos aqui bar da Broadway Broadway é um restaurante que realmente existe é um fast food ali né eu já comi no Mc favela e fiz degustação vai ter vídeo de degustação vídeo de zoeira como sempre para manter o canal assim bimbabimbabimbabimbando como sempre bar do sovaco esse nome é empadonhérrimo filé mial churrasquinho soguei água pura sem gás né acho que é em espanhol ali você toma água soguei na hora pá já é olha aqui terror olha só você é um terror contra a sujeira né o nome é um vale bizarrésimo diríamos essa que é a grande realidade a realidade é essa e temos aqui golden gay time provavelmente o nome escolhido pela empresa australiana streets que no Brasil leva o nome e que bom era a tradução livre momento alegre momento alegre de ouro mas o nome ficou tanto quanto amigo mostarda ketchup maionese 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 ketchup mostarda fiquei com todo yeah baby 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 boy